Olá professores, tudo bem? Aqui é o pastor e jornalista Michelson Borges, co-autor do livro A Descoberta, escrevi juntamente com o meu grande amigo Denis Cruz e é um prazer poder me dirigir a vocês para dizer que eu reconheço profundamente o grande papel do educador, do professor, até porque eu comecei minha carreira como professor. Eu era bem jovem ainda, recém-formado em jornalismo, comecei dando aulas de história em Florianópolis, na Escola Adventista Central de Florianópolis, até que então recebi o chamado para trabalhar na CPB, na Casa Publicadora Brasileira. Portanto, eu considero realmente a missão do professor como uma das mais sublimes que marcam a vida das pessoas, das crianças para sempre. Até hoje eu encontro alguns jovens por lá que me chamam de professor, é muito bonito, muito interessante, legal poder ser chamado assim de mestre, professor, para sempre, né? Então que vocês aproveitem bem esse privilégio, esse grande poder que tem nas mãos para realmente deixar marcas importantes, inesquecíveis na vida de seus alunos. Que Deus abençoe grandemente o trabalho, a missão de vocês, o ministério de vocês, porque na verdade o professor é mais do que apenas um trabalho, é o ministério realmente. A sala de aula é um púlpito dos mais elevados. Falando um pouquinho sobre o livro A Descoberta, foi realmente uma grande alegria, um grande privilégio poder ter escrito esse livro e ter contado aí com a parceria do meu amigo Denis Cruz. Foi uma ideia que surgiu antes do meu mestrado em teologia ainda, eu comecei a escrever, escrevi o primeiro capítulo e só que quando eu comecei o mestrado, com todas as demandas e a correria toda que envolve, né? As aulas e o projeto, enfim, eu acabei deixando na gaveta esse projeto ali e ele ficou por lá durante todo o tempo do meu mestrado. Cerca de cinco anos depois eu encontrei esse projeto no computador, essa pasta com o primeiro capítulo que estava pronto, reli e me lembrei de que realmente eu estava bem empolgado assim para realizar esse trabalho, esse projeto, só que eu tinha perdido um pouco do pique, né? Para prosseguir com esse livro. Foi então que eu convidei o Denis e aí a parceria foi perfeita, né? Ele veio com novas ideias, escreveu outros capítulos e a coisa foi fluindo assim a quatro mãos, foi realmente um processo maravilhoso que eu creio foi guiado realmente por Deus. O livro é uma ficção, como vocês já devem saber, nós criamos personagens, criamos tramas, dramas e a ideia é que as pessoas que leem vão aprendendo sobre criacionismo, sobre apologética de uma maneira mais tranquila no meio da trama, sem que se dêem conta até disso, né? E acho que esse é o grande mérito do livro, né? De usar a literatura para ensinar conceitos que são mais complexos, né? Que estão aí espalhados por livros um tanto mais acadêmicos, né? E a gente conseguiu colocar isso numa trama, numa história envolvente e assim as pessoas não só aprendem sobre criacionismo, mas como tem subtramas, subcamadas, né? Nesse livro, várias camadas, elas aprendem também sobre moralidade, sobre comportamento, sobre fé, confiança, restauração de relacionamentos, enfim. Foi uma obra muito bem pensada e muito bem guiada por Deus, eu tenho certeza. Espero que vocês se beneficiem muito dela e aproveitem bem esse material nas aulas, né? Para que os alunos possam ter contato com essa história ali. Grande abraço para vocês, que Deus continue usando cada um de vocês na missão para a qual ele as designou. Até logo!